Dezenas de civis morreram esta terça-feira na Síria em consequência de um alegado ataque com armas químicas. Chamando-nos a atenção dos espectadores, as imagens que se seguem podem ser muito chocantes. O ataque em Ranchi Kun, na província de Idlib, nordeste do país, aconteceu na terça-feira de manhã e provocou morta pelo menos 58 pessoas, entre as quais 11 crianças. A província é controlada pela oposição ao presidente Bashar al-Assad. Um médico britânico voluntário na Síria considera que foi usado gás sarin no ataque. O hospital está a abarrotar de pessoas que foram atingidas com um agente químico. Isto não é cloro. Já vimos muitos ataques com cloro. As pupilas deste paciente revelam. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que tem base na Grã-Bretanha, afirma que os bombardeamentos foram realizados por aviões sírios ou russos. As forças armadas russas já negaram ter realizado um ataque aéreo na zona. Bashar al-Assad tem negado o uso de armas químicas, mas relatórios da ONU identificam o Estado sírio como responsável por ataques semelhantes. Algumas das vítimas do bombardeamento já foram evacuadas para a Turquia.